Você já foi usar Ao vaso de valor E agora está quebrado No chão de angústia e dor Mas o oleiro está Passando por aqui Vai restaurar você Com seu amor sem fim A especialidade O oleiro é restaurar Vasos despedaçados Ele vai ajudar E vai fazer de novo Um vaso de valor E todos vão dizer Milagre do Senhor Se o vento soprou Irmão, você caiu No chão se levantou Porém o oleiro envio E agora aqui estou Vai restaurar você O oleiro é Jesus Te ama pra valer Te ama pra valer A especialidade O oleiro é restaurar Vasos despedaçados Ele vai ajudar E vai fazer de novo Um vaso de valor E todos vão dizer Milagre do Senhor Se o vento soprou Se o vento soprou Irmão, você caiu E o chão se levantou Porém o oleiro E agora aqui estou E agora aqui estou Vai restaurar você O oleiro é Jesus Te ama pra valer Te ama pra valer Te ama pra valer Te ama pra valer Se o vento soprou Irmão, você caiu E o chão se levantou Porém o oleiro envio E agora aqui estou Vai restaurar você O oleiro é Jesus Te ama pra valer 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 Te ama pra valer